Yey, vamos começar nosso segundo vlog do Festival de Cinema de Gramado Isso aí galera, vamos passear aqui na Serra, passear bastante em Gramado, Canela Então vem com a gente Aqui ó, almoço ligeirão pra levar o Turing pra passear no parque Então passamos no Mac, compramos aquele Mac Junior, virou X Junior, alguma coisa do tipo Que é com frango e tomate e alface, bem gostoso Então partiu o parque depois com o filho Bora lá hein Toda essa correria é pra levar este rapazinho aqui no parque, ó Pra ele poder brincar Aí galera, chegamos aqui no parque Eu adoro esse lugar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Tá lá no fundo, ó, ó quem tá lá A Gabi e o nosso filho lá vão chegar aqui perto Mas esse lugar é um espetáculo Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês A gente até já mostrou em outro vlog aqui Mas eu não sei se a galera lembra, ó Aqui tem um lago muito bonito Eu acho um espetáculo Tá o fimzinho de tarde agora Porto Sol, olha como é que fica espetacular esse lugar Demais hein E olha lá atrás o outro aprontando Ah, deixei ele solto, né O que que ele já tá fazendo? Turim O que que tá fazendo aí? Você não escolheu ambar nada, filho Aí ele adora esse lugar aqui também, viu Aqui Gente, festival de cinema tá muito legal A gente tá curtindo demais Tá muito bom, né Tem filmes incríveis, tem filmes medianos Até agora, assim, ó, Bacurau Bacurau, excelente E o Legalidade também Aliás, dois que não estão concorrendo, né O Bacurau estreia agora no final de agosto, né E em setembro estreia o Legalidade Eu achei sensacional Sensacionais os dois, né Que é o outro lá E aí? E aí, rapaz? Gente, mas tá um frio Um frio Que eu tô assim, ó É, agora tá Esse casaco, ele é bem grossão É bem fofão Bem, bem fofão E é bom que ele esquenta bastante Porque assim, ó A gente achou assim Ah, vamos dar uma passadinha de ali no solzinho Tá muito frio Agora tá seis graus, né Tá muito gelado Tá gelado Tem um ventinho leve aqui, mas Só esse ventinho leve já fica cortante E olha só Deixa eu mostrar pra galera aqui Cheio de patos aqui também, ó Deixa eu descer aqui, ó Olha aqui, ó Eles ficam de boas Aqui tem mais, ó Ficam aqui curtindo a vibe Eles não se importam tanto com o frio Aí E aí, turma O que vocês estão fazendo aí? Te liga, mostra aqui minha manta A outra Eu trouxe uma manta aqui pra me esquentar Sério Tamanho é o frio Ó o que que o outro tá lá O filho tá congelado Vem O filho tá congelado Tá, mas nem vou chamar aqui pra ele não descer Porque senão ele já Vamos ver ele em contato com os patos Já pronto aqui Não me pula na água Segura ele Turim Turim Não me pula na água, vem Doido Deixa eu ser ridículo Espantou os patos Mas é uma prontão Mas já pra cá Vem aqui Aqui menino Aqui com a mamãezinha O que que tu foi espantar os patos Tu não é um menino feio Vem Tu é um menino bonito Então galera Vamos continuar nosso passeio aqui Curtindo esse lugar Aqui tá o filho E lá tem um pato Acho que isso pode não dar muito certo Apesar de que o Turim é muito manso Ele não vai querer fazer nada com o pato Mas sei lá Na tentativa de brincar Capaz de ele rolar morrinho abaixo Cair na água Nesse frio Hein filho Olha lá o filho atravessando a ponte Esse lugar aqui é um dos que a gente mais gosta de passear Porque é muito lindo Tem esse lago aqui com os patos Deixa eu ver se eu consigo achar os patos ali Agora só tá muito, muito, muito frio Mas assim ó É muito massa esse lugar A gente curte às vezes trazer um chimarrão Ficar aqui papeando e tal E passeando com o Turim Turim pra quem não sabe é o nosso Bulldog né Tá ali ó De vermelhinho Olha que coisa mais linda esse pôr do sol E daqui a pouco vai começar a sessão do voo nadar até você Olha aí galera A gente tá aqui aprovando o corte final aqui do primeiro vlog É aí Vamos lá então Ó abridor de gramado entendeu Isso aqui é das antigas viu Isso aqui é um clássico já do apartamento Isso aqui é o quê? De uns 20 anos atrás E tcharam Beleza Saúde a todos Então tá ó Já vamos fazer aqui o corte final E já vai entrar no ar aqui em seguida O primeiro vlog né Vamos nessa Um brinde aí pra vocês Só pra deixar registrado o que esse anjinho andou fazendo Aqui ele tem o tapetinho dele de fazer xixi E aqui a cama dele está secando ao sol Por quê? Por que será que a cama dele está secando ao sol? Porque esse rapaz mijou na cama Hein seu melhante? Pegou e mijou na cama Tive que lavar Sério Tive que lavar essa cama aqui Na mão Fazendo o muque aqui pra poder lavar Essa cama dele Agora já está secando Vamos ver se ele vai aprontar de novo E lá vamos nós Agora a gente vai dar uma passadinha no super Pra repor a água Refri e tal Que já está acabando A gente já está chegando na metade da viagem E vamos passear um pouquinho com ele também né E lá vamos nós Da canseira no Bulldog de novo Vamos levar ele pra passear Porque aí depois a gente fica de boas pro festival de cinema né Meu Deus Tá muito frio Baixou absurdamente a temperatura E a gente saiu com o Bulldog pra passear Mas meu Deus A gente tá congelando As bochechas estão congelando de frio Yey Quinta noite do festival de cinema de Gramado Aí galera Mais uma noite fria aqui em Gramado Tá bem frio hoje E seguinte ó galera Vou mostrar pra vocês lá Lá no fundo Onde tem aquela luz azul Lá tem um burburinho de gente Ali é a entrada do tapete vermelho pro festival Que normalmente tá assim cheio Normalmente tá lotado Hoje eu não sei como é que vai estar Vamos lá com a gente Depois no tapete vermelho Vocês vão ver como é que tá lá Mas tá muito frio né Então não sei se vai ter tanta gente né E o que a gente percebeu é assim ó Final de semana lota E dia de semana é mais tranquilo A não ser que tenha alguma estrela muito famosa dos filmes Aí lota igual Mas dia de semana tá bem mais tranquilo Tanto que a gente hoje desceu de carro Porque ontem tava meio chuviscando e tal Daí a gente achou melhor descer de carro Bem de carro Porque a cidade tá mais vazia E a gente conseguiu estacionar aqui na boca do festival Tipo a gente tá gravando aqui na frente da vaga Que a gente conseguiu estacionar Então raríssimo isso A gente conseguiu muito perto E a gente tá pensando ó Aqui atrás tem um lugar Que apesar da gente ter vindo várias vezes já pra gramada A gente não conhece Que é o The Black Beef Vamos ver Tem um hambúrguer ali Que tá com um cheirinho muito bom Quem sabe pra mais tarde né Não sei Mas vamos indo lá Já vamos direto lá pro tapete vermelho Vamos nessa então E aí galera Acabamos de entrar aqui Vamos lá Vamos junto então né Espero que essa música Não derrube nosso vlog Essa música é gauchês Feita Mas vamos entrando junto então Vamos lá Tá mais tranquilo Tem muita gente jantando aqui Em volta do tapete vermelho Essa aqui é a roupa aberta Pra quem não sabe É Tem muitos restaurantes aqui em volta Enquanto a gente vai passando Vou mostrando pra galera Aqui ó Tem muita gente jantando A esse horário Tem gente que janta E depois vai pra sessão de cinema Tem gente que vai pra sessão E depois janta E que ainda ficam alguns restaurantes abertos Aqui fora né Beleza Olha aqui como já tá mais cheio pra cá Tem bastante gente E o cheirinho na rua Que tá sensacional também Vou contar pra vocês Que cheirinho de comida boa Aqui tá Muito bom E aqui ó Pelo frio A galera acende aí Esses Folhinhos aqui Fica bem confortável E é que eu tô curtindo Os artistas chegando né É E aqui ó Aqui já tem bastante gente Vamos ver quem é que tá por aqui hoje Ah já estão os artistas aqui do filme de hoje Então bora Já filma ali o Elenco Ó isso que eu acho uma das coisas legais aqui do festival A gente muitas vezes vê aqui as sessões dos filmes Com os artistas que participaram do filme né E muitas vezes eles estão vendo pela primeira vez o filme também Então é toda uma expectativa Tanto nossa como espectadores quanto deles né Muito legal isso Então bora Bora entrar lá Então eu quero ver se a gente pega um lugar bom Então vamos lá entrar Aí ó já estamos nos lugares aqui só esperando hein Saindo do filme agora Com a carrete excelente Muito bom o filme viu Um filme muito diferente Muito bem dirigido O filme é... E filme muito bom Muito legal viu Recomendo Não sei quando vai estrear o filme Mas já recomendo demais viu E agora acho que vamos buscar alguma coisa pra comer aqui né Vamos Vamos nessa Olha aí galera Eu pedi esse aqui ó O Black Whip Que é um hambúrguer artesanal de costela bovina E a Gabi pediu esse aqui ó É um hambúrguer artesanal com creme de gorgonzola e cebola caramelada Vamos ver Ok Estou animado Sério Tem combinação melhor do queijo gorgonzola e cebola caramelada? É Eu acho que tem O meu Agora O próximo é esse aqui ó O meu próximo vai ser o Super Brie Nossa Tipo de queijo brie É Tá com uma cara boa Eu gostei Não conhecia esse lugar aqui viu Parece um lugar novo aqui Bem no centro de Gramado Então Olha aí A gente vai dizer depois o que a gente acha Mas já fica a dica aí do lugar hein O nome do lugar é esse aqui ó The Black Beef Cadê o cachorro? Vem cá Eu não creio O que que ele fez? O que que isso aqui rapaz? Ele pegou do banheiro O pacote de rolo de papel higiênico Eu não creio nisso Essa é nova pra mim E olha ele se fazendo de bobo ali ó Tomando água Mas é muito celofrário Durinho Vem cá Que que isso aqui Ele ainda se faz de doidinho né Se faz de doidinho Faz que não é com ele Foi tu que pegou? Beleza Já chegamos aí Já vamos ver o que que vem aí Vamos ver galerinha Seguinte Vocês viram lá o lugar que a gente tava né Aqui acho que deve ser um hambúrguer Aqui é um hambúrguer Vamos ver onde é que diz Esse aqui é o Queen Burger É o meu Tem cebola caramelada e gorgonzola Queridos Existe no mundo algo melhor que isso? Acho que não Vamos ver Tô botando fé no meu aí Aqui a gente comprou uma porção de batatinha Penteada Legal Esse é o teu Opa E aqui tem acho que um molho especial pra batatinha Muito bem Vamos lá Eu vou abrir o meu pra mostrar aqui pra galera Ó Achei bem caprichado o esquema Tá legal Achei bem caprichado Black Beef Burger O cheiro tá assim ó Impressionante Tá bonito esse hambúrguer aqui hein Olha e o cheirinho tá demais né Então vamos lá Vamos aos trabalhos Yey Sexto dia De festival de cinema de gramado Galera Hoje tá fazendo um dia bonito demais Aqui na serra E a gente veio dar uma saída aqui Pra aproveitar esse som maravilhoso Daquela canseira clássica no Bulldog né É E olha só pra onde a gente veio de novo Aqui pra esse lugar maravilhoso galera Olha só Top demais né E assim ó O que a gente tem pra dizer pra vocês Sobre o festival de cinema Tá muito legal A gente tá assim Assistindo filmes bem legais Ontem a gente viu Como é que era o nome mesmo? Pacarrete Pacarrete Nossa que filme Eu achei muito inesperado A gente realmente foi Sem saber muito assim do filme A gente vê assim que o diretor Tem um olhar muito artístico Assim pra história toda Então a gente curtiu muito Muito mesmo assim E hoje Qual é o filme de hoje? Hebe É o filme Hebe Então a gente tá bem animado também pra ver Olha essa gangue Que eu acabei de encontrar Aqui saindo de uma casa E olha aqui o curioso Querendo espantar os patos Nossa os patos definitivamente detestam o Turing Quem é esse belo galã que se aproxima? Quem é? Quem é? E aí, povo Pegou o saquinho pro filho? Peguei Vai que ele é pronto aí A gente tem o saquinho pra recolher Ah, e agora ele tá atendendo bem O chamado de pra cá Pra cá Ele entende que tem que vir mais perto Ó, Turing, pra cá Tá vendo? É ó, que bonito Ele tá entendendo Que é pra ir bem certinho Eu troquei de casaco De tão frio que tá Olha só O sol já tá se pondo Aí já muda totalmente o clima Olha lá, ela tá no fimzinho do pôr do sol E aí já baixa a temperatura Já tá até saindo, ó O friozinho da boca Vai tá bem frio essa noite Lá no tapete vermelho Eu tenho que ir agasalhado de luva, cachecol Com tudo Já tô pronta Pra nossa sexta noite E olha aqui Tchu, tchu, tchu Espero que fique dormindo E bem comportadinho, né? Será que vai aprontar de novo? Só Deus sabe Na volta saberemos também Sério, vocês tão perdendo A gente tá fugindo do Bulldog Ele tá revoltado Querendo sair junto Ele tá escapando O Lolo tá fugindo Olha ali Ele tá sentindo fugir a todo custo Louco, volta Volta aqui, ó Tchu, 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 volta 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 bem comportado Deixa de ser malandro Vai já pra casa Sério, que Bulldog louco Tentando escapar E tentando passear junto Eu mereço Eu mereço Ele vai ter que ficar Vai ter que ficar Ele tá bem revoltado A gente ouviu o barulho dele batendo na porta com tudo A gente tá ouvindo as patinhas dele sapateando em casa É, olha a serração Baixando aqui na saída Eu tô colocando minhas luvas aqui Com esse frio Nossa A gente tá saindo agora do filme Hebe, a estrela do Brasil E a serração tá baixando A temperatura baixou bastante já Aliás, a Andrea Beltrão mandou muito nesse filme Mandou demais Encarnou a Hebe, né Demais, né A atuação dela é sensacional Vamos procurar alguma coisa pra comer A gente tá pensando em comer uma pizza Não sei se a pizzaria tá aberta agora Porque tem uma pizza que eu acho Pelo menos ali em Canela Que ela abre às 7 da noite E fecha só às 7 da manhã É Então é uma possibilidade A gente descobriu essa pizzaria Ficar lá em Canela Mas tem tela entrega, né Então é uma opção agora Porque no festival a gente tá saindo Deixa eu até dar uma olhada no horário agora Que aí eu já mostro pra vocês aqui Aí, ó Meia-noite e 11 agora Então, ó Como vocês podem ver aqui, ó Tá tudo vazio Tudo fechando Fechado Poucas opções abertas Poucas opções Vamos ver Vamos dar uma apostada aí nessa pizza E vamos ver qual é que é, né E vamos nessa, né Nossa, olha como é que tá a cidade aqui Tá com muita serração nessa hora Isso aí E a outra morrendo de frio aqui Tá muito frio E tá tudo branco, branco de serração Ah, mas tá gostoso o clima da cidade aqui Tá gelado, mas tá gostoso Mamma mia, que bela pizza Vamos ver se é bela mesmo Já mostra aí a pizza Opa Tá com uma cara boa, hein Vamos ver Cara boa, né Então vamos aos trabalhos Ó, galera A gente comeu aqui a pizza, ó Muito boa essa pizza Quem vier pra Gramado Aí, canela Fecha só às sete da manhã Madrugada inteira Então fica aberto aí Vale a pena dar uma conferida Nessa pizzaria aí Depetit Galerinha, a gente vai ficando Com o segundo vlog por aqui E até a próxima E até a próxima Obrigado.